Alongamento é mais uma preparação que você tá lá puxando, uma preparação psicológica, você vai esticar o músculo, daqui a pouco ele já encurta novamente, mas o que você precisa mesmo é aumentar a frequência cardíaca pra você aumentar a lubrificação das suas articulações com um trabalho de mobilidade articular, um trabalho pra você aumentar o fluxo sanguíneo nos seus músculos, tudo mais pra que eles estejam mais preparados para a atividade que você tá indo. Então aqueça o seu corpo nessa atividade. Alongamento, pode ser lá, puxa pra cá, puxa pra lá, mais uma preparação mental, mas se quiser preparar mesmo pro treino, pra prova, pra corrida, aquece, aquece bem. E aquecer com educativo eu acho que é o melhor, porque assim você já vai encaixando o movimento, vai relembrando como é que você tem que aplicar o movimento, vai subindo a frequência, vai trabalhando a musculatura correta, beleza? Vai, tem um monte de coisa pra fazer com educativo. Uma das funções dele é o aquecimento antes da atividade. E aí 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 E aí